Vemos assim, todos sempre unidos, adeus queridos, nós sabemos dar de cada um mudar. Então vem, bem-vindo a nossa casa, bem-vindo a nossa festa, estamos muito felizes por você, bem-vindo, a casa é sua, bem-vindo a nossa tiaja, bem-vindo a nossa família. Vem, bem-vindo a nossa família, está no Brasil, não tem nada, 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 não tem nada. Eu quis ouvir ser legal Do seu lado estou Você do mesmo está também Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Este ano que me entende Não vai faltar ninguém É que você também É que foi um pouquinho pequeno Que chapa de beijão Pra quebrar nosso futuro Com o amor de Deus Bem-vindo Seu amor pra nunca esquecer Este ano que eu encontrei Me trestando a mais É tão bonito Eu nunca vi Um paraíso assim Quando eu penso Eu nunca vi Eu nunca vi Bem-vindo à nossa festa Bem-vindo à nossa festa Bem-vindo à nossa família Pessgrim Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi É isso Eu nunca vi Eu nunca vi